Música Duda, o que você está fazendo minha princesa? Eu estou acabando de pentear meu cabelo mamãe, por causa que eu chamei a Ana Luísa para vir aqui Ah é? Eu não sabia que você tinha chamado a Ana Luísa para vir aqui Ah, eu também mamãe, quero brincar E ó, eu fui procurar meu biso, meu kitkat lá, eu não achei, será que o Dudu pegou? Ai Duda, eu acho que não, só porque ele comeu a caixa inteira de chocolate, agora você fica achando que só ele pega as coisas Duda? Ah mamãe, por que está procurando na cozinha? Olha que você deixou mamãe Eu deixei em cima da mesa Duda Então, mas não está lá não mamãe, e quem é que pode ter pegado? Será que a Ritinha agora que gatinha pode ter pegado? Imagina Duda, ela não alcança a pegar na mesa Vai lá procurar direitinho, que eu aposto como eu devo ter colocado em algum lugar e não estou lembrando aonde Tá bom mamãe, eu vou acabar de me arrumar aqui, vou procurar, e depois eu vou lá no portão esperando a Ana Luísa cegar, tá bom? Tudo bem meu amor, porque eu vou fazer um vídeo agora com a Maria Rosa, porque logo logo ela vai embora, sabia? Ah, ela já vai embora né mamãe, porque está cegando a meta, o canal Mundo das Olhas cegando aos 40 mil inscritos Ah, a Maria Rosa vai embora, você já falou para todo mundo mamãe, que você não está mais ligando para a meta dos 100 mil? Que é só a Mundo das Olhas cegar aos 40 mil inscritos, e está faltando bem pouquinho né? Pessoal, compartilha logo o vídeo da premiação, para a Maria Rosa ir logo para a casa de vocês Porque se vocês compartilhar logo, o canal Mundo das Olhas cegar aos 40 mil inscritos E a mamãe já vai mandar a Maria Rosa para a casa de alguém A gente vai avisar para você o dia que vai ser feita a live, que é lá no canal Mundo das Olhas, tá bom? Então se já se inscreve, corre e avisar todos os amiguinhos Logo logo ela vai para a sua casa, e a mamãe agora vai arrumar ela, para ela ir linda linda para a sua casa, não é verdade mamãe? É sim Duda, a mamãe vai arrumar a Maria Rosa bem linda e perfumada, para ir para a casa da nova mamãe dela Onde será que ela vai morar em Duda? Ai mamãe, vou confessar que eu estou tão curiosa, ai o vazio é tão grande né? Vamos ver para onde que ela vai, então gente, um beijo para vocês, que eu preciso terminar de me arrumar aqui Se não na Luísa chega, eu nem arrumei direito as minhas coisas, ainda quero passar perfume, quero pôr minha bolsa Eu vou ficar esperando lá no portão, toda bonitinha, então gente, um beijo para vocês e até o próximo vídeo Agora fica com a mamãe tocando a Maria Rosa, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo, tchau gente Não esquece de deixar o like e se você estiver chegando aqui agora, já se inscreve, tá bom? Tchau gente, tchau tchau Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui hoje com essa lindeza, a Maria Rosa Para quem não sabe, a Maria Rosa é um presente aqui do canal Dinha Rebornes Com a amizade do canal Mundo da Júlia, para presentear vocês com essa linda bebê Então gente, eu vou agora colocar a roupinha que ela vai para a casa de algum inscrito Porque já está chegando a hora gente, falta muito pouco para o canal Mundo da Júlia Chegar a 40 mil inscritos e o canal Dinha Rebornes chegar a 100 mil inscritos Mas ó gente, eu abro mão do meu canal chegar a 100 mil inscritos O canal Mundo da Júlia chegando a 40 mil inscritos Está faltando menos de 800 pessoas para o canal chegar a 40 mil inscritos E a gente mandar essa princesa para a casa de vocês Então eu vou arrumar ela para você ver como ela vai para a sua casa se você ganhar, tá bom? Vamos lá então? Vamos tirar esse bode Esse bode eu tinha colocado em um outro vídeo que eu fiz Para mostrar uma troquinha dela Mas ela tem a roupinha dela que ela vai Ela vai também com um certificado Vai com uma mamadeirinha e uma chupetinha Uma tiarinha no cabelo Ela vai muito fofa gente Então eu vou arrumar ela bem bonitinha Porque está chegando o dia dessa princesa ir para a casa de alguém Para quem será que ela vai em? O Brasil é tão grande como disse a Duda, né? Vamos tirar os lacinhos O Brasil é muito grande e a gente não sabe para onde essa princesa vai Mas o importante é que ela está doida para conhecer a mamãezinha dela Não é Madinha Rosa? Quem ganhar pode mudar o nome, não precisa Gente, eu vou passar um talquinho nela Deixa eu arrumar a fraldinha O corpinho dela, gente É todo de vinil, tá? Não é silicone, é vinil Mas ela tem um corpinho muito legalzinho É bom para brincar, para trocar de roupinha Então eu vou colocar o talquinho na fraldinha, tá? Porque eu não sei se a nova mamãe quer passar no vinil Então eu vou colocar na fraldinha Para ficar cheirosa E aí ela vai com esse macacãozinho muito fofo Eu achei lindo esse macacãozinho Achei tão fofinho Com essas ovelhinhas Achei uma graça Deve ser gostoso, né, gente? Você ganhar um bebê desse Chegar na sua casa gratuitamente Sem você gastar nada, nada, nada Porque até o frete é por nossa conta Então eu acho que deve ser muito gostoso Você receber um bebezinho desse na sua casa, né? Quem será que vai receber? E você que está assistindo Já está participando? É muito fácil, gente É só ser inscrito no canal Dinha Rebornes Isso vai ser verificado Se você realmente é inscrito E compartilhar em qualquer rede social, tá, gente? Pode ser no Facebook Pode ser no Instagram Pode ser no WhatsApp Mas isso também vai ser verificado Para quem ganhar, tá? Quem ganhar vai ter que mostrar Que realmente compartilhou esse vídeo Eu vou deixar o vídeo oficial No final desse vídeo Porque ainda dá tempo de participar, gente Ai, eu gostaria muito Mas muito mesmo Que a Maria Rosa fosse essa semana ainda Para a casa da nova mamãe Porque já tem um novo bebezinho aqui Chegando no canal Para presentear vocês Então, gente Corre, corre Se inscreva Compartilhe Quanto mais rápido O canal Mundo da Júlia chegar A 40 mil inscritos Mais rápido essa princesa vai Para a casa de algum inscrito, tá bom? Então vamos colocar a tiarinha Olha que fofa Olha aqui, gente Linda, né? Olha lá para as titias Aí, olha que princesa Muito linda, né, gente? Então ela vai com essa chupetinha Olha Ela vai com essa chupetinha E vai também Com essa mamadeirinha Eu vou passar agora um pouquinho Do perfuminho da Duda Que é uma delícia A Duda emprestou o perfuminho Para passar nela Hum, que delícia esse perfuminho E assim Essa princesa vai Para a casa de alguma titia Olha que linda Deixa eu tirar o celular aqui Para mostrar direitinho Vai com esse certificado, tá? E você vai receber essa princesa Na sua casa Gratuitamente Não vai precisar pagar frete Não vai precisar pagar nada Tá bom? Você só vai precisar Passar o seu endereço Ter preenchido o formulário Tudo certinho E quando essa princesa Chegar na sua casa Faz um vídeo E manda para a gente Mostrando o que você recebeu Tá bom? Então agora eu vou mostrar Ela de pertinho para vocês Gente, que linda Ela tem o olho azul Loirinha, bem loirinha E ela vai com esse macacãozinho fofo De ovelhinha Olha gente, que bonitinho Olha que gracinha essa ovelhinha Muito fofa, né? Aí você pode trocar Você pode colocar uma outra fraldinha Vai com essa mamadeirinha Que é uma gracinha Olha aqui Tem um leãozinho, tá vendo? Tomando mamadeira É uma graça, né gente? E vai com a chupetinha de ursinho Olha que fofura Muito linda Muito linda Então gente Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E olha Essa semana está chegando aqui Esse bebezinho Que eu vou mostrar para vocês Que é o Davizinho Lindo, né gente? Então o Davizinho É o próximo bebê Aqui A ser presenteado Pelo canal Dinha Rebornes Juntamente com as minhas amigas Mundo da Júlia Sofia Cedras E bagaceira Humor com Rebornes Então gente Logo logo Eu vou fazer o vídeo Da chegada Do Davizinho Aqui em casa E em seguida Já vou fazer o vídeo Oficial Da premiação Do Davizinho Tá bom gente? O Davi é muito fofo Também não vejo a hora De ver ele aqui Em casa Para fazer o vídeo Para vocês Então é isso Gente Agora essa princesa Vai dar tchauzinho Para vocês Dá tchauzinho Manda beijinho Beijo para todo mundo E eu estou louca Para saber Para a casa De quem eu vou Lindeza Então gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like E se você estiver chegando Aqui agora Não está sabendo De nada Eu vou deixar o vídeo No final desse vídeo Para você participar Que ainda dá tempo Gente Então um beijão Para vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Pessoal Não esquece De deixar o like E se estiver chegando Agora vai Clica ali E se inscreve Tá bom Um beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau tchau gente